Tá bom? Kellen Lopes, nosso WhatsApp tá aí? Vamos colocar na tela o nosso WhatsApp 999931366. Muita gente mandando foto no WhatsApp. A gente fica muito feliz, viu? De interagir com vocês através do WhatsApp. Olha essa pichuchuca, que coisa mais linda. Como é que é o nome dela? Boa tarde, Lúcio. A linda. Eu sou a Camila de Biporã e essa é minha filha Eloá. Manda um beijo pra gente. Um beijo, Camila. Um beijo, Eloá. Que linda, gente. Ah, Maria Eduarda. Que linda, Duda, que você tá nessa pose. Ô, gente, dá pra fazer o favor de quando tirar foto da tela, assim, escolher um ângulo que eu fique velho? Porque às vezes as fotos que o povo manda ali no WhatsApp, a gente dá risada. Às vezes eu tô assim, ó. Só com aquela cara assim, falando, comendo alguma coisa. Aí o pessoal também manda cartãozinho que a gente acha fofo. Obrigado, meu Deus, por mais um dia. Bom dia, bom dia pra vocês também. Que Deus abençoe muito, muito. Vamos ver mais. Tem mais foto aí? Que a gente saiba agradecer o pouco para merecer o muito. Ah, isso é a pura verdade. Manda beijo. Mas como é que é teu nome, minha flor? Coloca o nome, gente, pra gente saber quem que tá mandando, tá? É importante a gente saber o nome de você e a gente falar o seu nome aqui na TV, tá bom? Bom dia, boa tarde pra todo mundo. Estão mandando também versículo bíblico? Pode mandar porque eu adoro. Manda bastante. Manda o seu talento. Boa tarde, Lu. Esse é o Luiz Gustavo, de sete meses. Ele nasceu com o doutor Gustavo. Olha lá. Ai, que lindo que ele é, gente. Que fofo. Manda foto, manda recadinho, mas manda o seu nome pra gente falar o seu nome aqui na TV, tá? Vai mandando aí, 999-93-1366, que já já a gente mostra mais, certo? E aí